Salve, salve galera do BF, bora pra aquela velha trocação de tiros, hoje o servidor dos meus parceiros aqui da TECOM hein, se prepara aí viu menina, a chinela vai cantar, já queria deixar um salve aí pra dois parceiros aqui, firmeza que é o mana e o Adriano Mad Max e o meu parceiro lá o Sandra hein, se liga aí viu menino, se vacilar já sabe, né, vai entrar na faca, se prepara, comigo o bicho pega, bora parceiro, corre sai da minha frente cachorro, sai da frente cachorro, sai, bora mano, bora mano, tô chegando aí parceiro, vai 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 cachorro, vai, chega logo é grosso por cima, toma, vem cachorro invade, pega mais um, bora parceiro, se focar eles aí, se focar eles aí, se tu for eu vou mano, se tu for eu vou, entrou, eu vou também, bora bora, 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 fica cachorro, tem dois, tem dois, não é meu, deve ir, não tem, esses caras botam nome tão difícil hein mano, rei monsique, como é que ele é assim, lá sei lá isso aí mano, valeu parceiro, bora pivote, bora, pivote, bora, pivote, bora, pivote, bora, Ui, vai morrer cachorro, não cai certo, vai comendo César, regua, vai mano, vai mano, vai mano, tá correndo né frouxo, os caras tão tudo aqui, tu tá correndo aí né bundão, essa bandeira aqui vai ser nossa pivete, tem dois aqui, tem dois aqui, não vai descer aqui, eu vou quebrar ele viu, uia moscou, vai cá cachorro, não é seu dia de sorte, agora vai morrer, toma, vai comendo Felipe, eita tem um ala aqui, vem cá aí certo, vai comendo tec, toque nick, vai dentro, bora parceiro, bora parceiro, um já levou uma desfibilada aí mano, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, ei Felipe, se estressa não aí mano, faz parte do jogo aí meu parceiro, valeu mano, valeu mano, ele vai morrer de novo esse cachorro, pô bicho levantou com 24 hein véi, levanta aí meu parceiro, é nóis, pivete vai 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 vai, vai cachorro, tá com medo, sai da frente mano, deixa comigo, vamos lá aí ó, quebra, 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 derrumei, vai comendo rei monsinho, não sei o que, quase falha a voz mano, e aí galera, lembrando hein mano, tá valendo ainda a rifa aí do PS4 hein véi, PS4 Slim, inteira com três jogos hein mano, zero novo na caixa, você escolhe o número de 1 a 200 e o valor do número aí mano, é 20 reais, quem tiver interessado é só mandar mensagem aí que a gente deixa o WhatsApp aí, firmeza, vambora, 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 tá cheio de malandro aqui ó, vai ter derrubado o companheiro, esse aqui, vai ser na peixeira, vem cá balandro, vem a cá, vou cortar, vou cortar, vou cortar sua maldita cabeça, vamos ver se funciona, com o truco, vai comendo, cadê o nome, vai comendo aí rei monsinho, bem feito, cachorro, vai comendo aí malandro, bora mano, bora mano, que essa bandeira aqui ainda tem, ainda tem malandro aí, ainda tem malandro aí, macho não tem diabete não, que eu tô com a voz, vem doido pra gaguejar, cadê esse safado, vai entrar na pitomba, vem cá cachorro, derrubei, baião, cuidado aí baião, que eu vou botar um queijo em cima, eu vou te torar, viu, bora mano, bora mano, bora, 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 malandro aqui velho, vai entrar na pitomba, vem cá cachorro, vai, é a peixeira mágica, e aqui ó, não vou te levantar não, passa, porque tem malandro aqui ó, vem cá em sério, derrubei, fica malandro, tinha dois, só o nome do cara, só pelo nome joga ruim, César, bora mano, bora mano, bora, tô chegando aí velho, tô chegando aí, vai parceiro, cobre aí, mano, cobre aí, fica na live, fica na live, vou invadir, vou invadir, toma cachorro, tem malandro aí mano ó, bora pra cá, bora, toma, derrubei, segura aí César, vai com essa daí, a biqueira, vixi, essa daí é do, tem malandro lá embaixo, tem malandro lá embaixo, deixa pra lá, bora, lá em cima tem, lá em cima tem, bora, bora cachorro, levanta o parceiro aí ó, é nóis velho, levanta, tem um malo descendo, tem um malo descendo ó, tem jogando uma granada, quebra, 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 vem cá vagabundo, tem dois, Deusimar, pelo menos Deusimar levou né mano, bora mano, essa parte daqui é nossa suave, hein mano, suave, bota pressão, toma cachorro, pega mais uma, mata mano, que é isso, se eu tivesse lá, eu já tinha morrido, puxa comigo, eu vou invadir esse trem pivete, sai do meio, tem um malandro aí, tem um malandro ali ó, vai, quebra, 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 bora pivete, bora pivete, bora pivete, vai bico, vai h devar, vai h devaria, levou a facha aí ó, molando aqui, vai morrer cachorro, vai comer no Pedro, aquele ganhadão para cá bico, levanta lá, que vai entrar na peixeira hein, molando correspondence, militar, oi é um bocó, vai entrar na faca viu, parei cachorro, parei malandro, parei malandro, vixi um, dois, três, quatro, cinco, eita macho, tá lotado mano, é muito viado, não matei um macho, que jogador, buceta, não matei nenhum desses caras aí mano, bora, 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 os malandres aqui ó, bota na conta do papa, vai morrer cachorro, segura essa daí, vai comendo baião, dois malandres aqui, tem que ter que estar chapado aqui dentro viu véi, vou por ali que se tirar um posto eu vou passar lá peixeira mano, o buraco, cadê esses caras pivete, vem cá cachorro, onde é que tu vai, vai comendo deusimar, mão na cabeça vagabundo, der no bem, der no bem o outro, vai comendo André Silva, dessa vez eu vou dar mole não hein mano, o malandro ficou aqui até da parede esse bandido, vem cá cachorro, mata, aqui tem coragem, matei, matei, no 82, o cara bruninho o malandro aí, o malandro aí, o malandro aí ó, só me acal... deitar não, senão eu levar uma peixeirada viu mano, dá certo não, derrubaram o mano aqui, derrubaram o mano aqui, derrubaram o mano aqui, tem malandro pra cá velho, tá malandro, que tira, o Ampa foi essa, vou pegar na paca, não vai pra puta que pariu, arroba, toda vez os caras pegam o Costa, é incrível, toda vez eu só pego o Costa, o objetivo eco acaba de ser neutralizado, derrubaram o mano aqui, derrubaram o mano aqui, o cachorro aqui ó, leva pra tu, viu não, pode levar uma peixeirada viu, vem cá cachorro, mataram de novo pivete macho, que é isso mano, tem um aqui, vai levar uma desfilada, quer ver, onde é tu, deixa desgraçado velho, lá embaixo eu tenho, lá embaixo eu tenho, cadê o Mala, vem cá menino, hoje já era, derrubei, 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 vamos limpar essa parte daqui galera, que essa parte daqui já é nossa mano, iria pegar só mais um na feixeira, só mais um na feixeira pra finalizar com chave de ouro hein mano, cheio de malandro ali, vão chegar logo é grosso, toma, toma toma cachorro, vai ficar malandro, toma derrubei dois, como é que lê isso ai meu, vem, seu serruela, o malandro, pera lá atrás do sniper, não vê esse bicho ai vei, bora 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 bora, vou invadir esse troço aqui mano, sai da minha frente, vai 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 cobrei 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 cobrei, fica cachorro, morre coisa ruim, ai malandro, morre, fica cachorro, vem cá vem cá, vem cá, vem cá, vem esse carro, tá enterrado é mano, vai com ele César, tinha dois malandro ai mano, o bora biqueira e o outro ai vei, quanto ta um pra esse bicho ai mano, ó a poção como desgraçado morreu, e ai galera, deixa o like, tamo junto, e é nóis E aí E aí